O que é isso aí Maurício? Do primeiro ao décimo, Julião, quem que você acha? O primeiro, Big Remy, Brandon Curry, Rádio Chopin, agora começa a apertar né? Então, eu colocaria o Derek e o Bonac, pra mim esse é o top 5. Vou falar 10 caras é difícil hein? Quem mais acha que poderia estar na final? Quero, agora quem tá fora da final? Dá um pulo aí, por uma cinturinha. Tem de uma coisa, top 10 Olímpia, top 10 do mundo. Só pra te dar uma chance, você esqueceu o Nick ou você não colocou mesmo? Não, eu não coloquei ele, não gosto. Pode colocar o Nick agora. Embaixo do Nick o Samson. Você vai botar o Labrada agora? Rafael. Rafael entre os 10? Rafael entre os 10? Não, não é possível que o Rafael vai ficar atrás do Labrada. Não, na frente, na frente. Não, então, tô falando assim, se o Labrada tá fora dos 10, o Brana tem que ficar... Ah, só que a gente esqueceu o Andrew Jacks, velho. Andrew Jacks pode ficar na frente do Rafael. Eu não coloco não. Mas eu vou deixar o Rafael aí. Coloca o Andrew Jacks embaixo dele. Isso vai ser tipo um bolão? Pode ser mais. Quem ganhar o Maurício vai dar 100 mil reais. Ô, Renato. Renato falou que vai dar outro Jordan. É isso daí, ô Hunter. Pra mim é isso aí. Interessante, interessante. E tinha o Lima. Bora. Tinha o Lima. Big Rami. Eu amo o Brandon, mas pode botar o Rádio Chopin. Tô com você aí, Tinho. Nick Walker. Já mudou tudo. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Ele falou que ama o Brandon, mas ele não falou pra tirar o Brandon no terceiro, então. Você não tava trocando? Não, não. Nick Walker na frente do Brandon. Caramba. Nossa senhora, velho. Não, daí já não sou tão corajoso assim. Meu Deus do céu. Agora, Brandon. Eu vou ser ousado agora, viu? Eu não sei se eu... Vamos adiar, Itinho. Isso é a sua cara. Bom, Nick. Vou ser bonzinho com ele, porque ele tá com o coach da morte. Então vai ser a última vez dele. Samson Dauda. Brandão. E outro, só pra galera ficar ligado. Eu espero que isso varei, tá? Eu espero que o Brandão fique na frente do Samson. A gente tá esperando pra final. Tô falando por uma evolução do Samson. Andrew Jacket. E o... O esquisitinho da cabeça pequena. O Criso. O Criso. Esquisitinho da cabeça pequena. Agora o Hunter. Ele não colocou o Dereck dentro do top 10, velho. O top 10, velho. O top 10. O top 10. O top 10. Eu não vou arriscar. Você tá falando sério? Não vou. Caraitinha, será da boa. Não, pra ser bom com o Dereck. Deixa eu... Tira o Hunter daí. Não, não, não. Agora não pode mudar mais. Não, não. Tira. Já era. Pode sim. Bota o Dereck. Aí você vai querer mudar o nome também. Eu quero o telefone do fornecedor. Só isso. Vai querer mudar no dia também. Não, não. Eu nunca mudo. Faculdade de arrego. Esse alface é bom, tia. Faculdade de arrego. Eu nunca mudo. Eu sempre sou assim. Os caras falam assim. Meu Deus, cara. Brandão, o Samson e fulano pode ficar na sexta e na sexta. Aí é fácil. Nunca mudo. Deixa o Dereck. Você quer colocar o Dereck aonde? No 10. No lugar do Hunter. O Hunter não tem nem do top 10. Não. Nossa senhora. Não, sério. O Hunter, o Ian Valieri. Você pula aí. Sim. Você bota o Criso. O Criso tem fibra. O Hunter não tem nada, cara. Você vai ter que pagar uma pizza pra mim. Eu vou postar uma pizza, então. Bora. Pode ser. Eu espero. Dois L's, por favor. Eu espero. Eu insisto. Hã? Isso. Dois L's. Quantos L's você quiser colocar, mas menos do que dois, não. Cara, bota o Remy, o Chopin, o... Espera, vai devagar. Calma, calma, Caramelo. Não, pode ser Remy, Chopin. Eu vou mais ou menos pelo... E a galera vai fazendo deles aí, hein. Eu vou colocar o Brandon. Eu vou colocar o Bonac. Tá bom. Agora, daqui pra trás... Daí pra baixo vai ser uma miscelânea do caramba. Eu vou colocar o Nick. Quinto Nick. Isso. Agora eu vou botar o Samson. O Andrew. Aí eu coloco o Boff. Boff? E que se dane. Peraí, meu top 10 eu ponho o que eu quero. Aí eu coloco o Brandão. E pra ser mais polêmico... Cara... Tá, eu vou botar o Dereck. E acabou. Quero brasileiro no top 10. Caraca. Vou falar igual o Itinho. Pode mudar as colocações? Pode. Mas eu que se dane. Eu vou botar os dois caras ali. Eu quero acreditar nos caras e vou com os caras até o final. Não vale nada mesmo? O que vai valer? Uma pizza? Vai valer o quê? Uma feijoada? Eu sei que o telefone do cara que você tá usando, eu preciso. Só isso. O quê? O cara que me fornece drogas? Sim. Eu tô aqui pariu, velho. Eu vou até o top 5 parecido com todo mundo ali. Você quer postar o quê? O quê? Não, meu top 5 tá parecido com todo mundo ali. Não, mas você quer postar o quê? Não. O top 10. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu já sei que eu vou perder. Eu tô querendo ver os caras lá. Quem perder mais dos três. Quem perder mais dos três. Salva aí, Maurício. Eu quero botar os caras lá, velho. Não adianta. Eu vou colocar assim. Enquanto tiver podcast até o final, eu vou deixar esse arquivo guardado. E aí, ó, Boff. Tô torcendo por você mesmo. Que se foda. Tô mesmo. Quero ver ele guardar lá. Coloca aí. Não, não, não. Pra as pessoas responderem. Eu coloquei aqui na enquete. Pra quem que eles apoiam mais. Quem eles acham que vai rolar mais. O seu do Itinho ou o Caramelo. Luiz. Exato. Não. O do... Se você for colocar os dois... O dos dois, não. O do... O do Júlio tá muito mais conciso. É óbvio. Também na minha opinião. Eu vou até o quinto lugar ali, bem junto com ele. Eu votaria no Júlio. Não, eu voto no Júlio. Tá muito mais consistente o dele. Mas eu tô sendo nesse ponto o coração. Eu quero ver os brasileiros entre os dez. Eu quero ver os dois. Eu realmente quero ver os dois. Mas aqui não era tão coração. A gente vai fazer uma lista pra mim. Se fosse coração, eu ia tirar o... É verdade. Isso. Se eu tivesse fantasia, eu ficava em casa. Se fosse coração... Que se dane. Não me chama mais, então. Vou embora agora. Maurício, você, Maurício. Vai escrever o dele, olha lá. E eu e o... Pra mim? Bolão, bolão. Pra mim? Primeiro Big Remy. Cara, bolão. Esse nome me atrai, cara. Segundo, Brandon. Terceiro. Não dá pra bolar nada aqui não, Júlio. Esse nome me atrai. Agora é horário de trabalho. Bolão. Vamos fazer um bolão, cara. Pra mim, esse daí seria o top 5. Água, gostou? Não. Remy na frente do Nick. Nick na frente do Rádio. Interessante. Pra mim, seria nesse estilo. Agora, daí pra frente... Aí, pra trás... Ah, e é miscelânea, cara. Como é que você vai julgar 10 caras? Vai vir 50... Os Cavaleiros de Prata. Agora a treta come, velho. Quantos caras são qualificados? Os Cavaleiros de Ouro são só 5. Tudo bem. Depois é Cavaleiros de Prata. Quantos caras estão qualificados para o Open esse ano? Tem bastante, né, Itin? Qual é o número? Tem a lista aí. Você que é o cara da estatística. No Mens Fisic são 65 caras, não são? Não, cara. Aqui, ó. São 65. Tá. No Open são quantos? Você que é o nosso datapô, Itin? Bonac. Rafa. Grandão. Hunter. Falta o Hunter. Bota o Hunter. Aí, cara. 33. Eu lembro do Mr. Olimpia com 24 caras. Com 33. 33 é bastante. É gente pra caramba, velho. Na verdade, eu colocaria... É, não sei, velho. Apesar de que já tem gente que não vai ir, né? Faltando visto. Então, você pode começar... Eu acho... Eu não sei, cara. Vou fazer um delete. Eu... Sei lá. Você quer botar dois na mesma colocação? Não dá, pô. Não, não. Você tá botando o boneco lá embaixo. É porque, assim, eu não acho que vai tão bem esse ano. Eu acho que vai começar a perder pelos novos que estão entrando, entendeu? Eles vão começar... Fichas. Fichas. Exato. Eu acho que vai começar indo pra trás. Mas isso é o que acontece com o Nick chegando. Os caras tão falando aqui que eu tô com... A galera tá falando aqui que tá melhor no meu. Caguei no final, galera, mas tá indo bem. Ai, ai. Na enquete, o Júlio tá ganhando. Ah, tá bom. Qual a novidade? Júlio, parabéns. Pelo menos na enquete, mano. Contra a novidade. O Joe falou assim, eu coloquei o Júlio, mas nem sei do que vocês estão falando. Aí não vai, mano. Obrigado, meu querido. Obrigado. Ó, pra mim, dentro do... Esse seria o top 5. Esses aqui, cara, eu mudaria. Tipo, eu acho que o Hunter e o Bonac poderiam usar, tipo, subir dois, a galera baixar um, baixar dois, entendeu? Dessa movimentada. Mas eu acho que não fugiria muito disso. Agora sim, ó. Eu não sei se... O top 4, eu sou capaz de apostar muito no meu top 4. Quem que é o seu top 4? Olha lá. Remy, Rady, Nick, Waddle. Ah, cara, eu tenho com a certeza que o Derek fica aí. Nessa mesma... E eu não tô falando desses quatro caras. Tô falando nessa mesma posição. Cara, eu sou mais o meu top 4, viu? Sinceramente, eu sou mais o meu top 4. Não, eu sou mais o mesmo. Não, tudo bem. Você tem que confiar em você, Júlio. Sim, você também tem que confiar em você. Justamente, agora... A galera tá falando, vocês têm que confiar mais nos atletas brasileiros. Não é questão disso, galera. Não, não é isso. A gente tá falando de fatos. Eu tô colocando... Eu coloquei os dois ali dentro dos top 10, cara, porque eu quero os dois dentro dos top 10. Bodybuilding não é acreditar. Não acredito em colocações mais altas do que essas que vocês colocaram, mesmo pro Rafael. Bodybuilding não é acreditar. Eu não vou colocar eles numa colocação melhor do que essas mesmo. Mas eu quero ver os dois lá. Então, mas aí que tá. As pessoas têm que entender. Não vou ganhar nada mesmo nesse top 10 aí. As pessoas têm que entender que cada um tem um nível de evolução e todo mundo tá evoluindo. Exato. Outra coisa. Não é o Rafael que treinou e ficou melhor e todo mundo ficou parado. Então, alguns melhoraram tanto quanto o Rafael. Outros melhoraram mais e outros melhoraram. Só não vai evoluir pra caramba quem é mais velho. Esse não vai conseguir evoluir pra caramba. E o cara vai começar a entrar num declínio. É difícil. Outra coisa. Às vezes é um Dexter Jackson ou você também... Ele foi muito longe. Mas quando ele chegou no último dele treinando do jeito que ele treinava, ele teve um declínio de massa muscular. E outra coisa, galera. Olha só. Isso aqui é assim. A gente tá vendo o shape dos caras. Pode errar, pode não errar. Pode o cara reter, pode não reter. Eu lembro... A gente tá falando de 17 dias antes. Eu fiz só um vídeo. Eu mudei meu top 10. Vou colocar pra ver. Eu fiz só... Ah, Maurício. Não, mudei só o final. Mudei do sexto pro décimo. Ele tem direito. Quem falou que tem direito é esse? Eu que comando isso aqui. Ele mudou o meu aí, ó. Ele que comanda lá. Eu que comando aqui, ó. Se ele quiser, até muda o seu e finge que não muda nada. Não, não muda o meu não. Deixa o meu assim mesmo. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Eu faço lá entre os 10. Então, Juleira. Eu fiz, ó, uma... Há uma só, até hoje, na história do meu canal, uma previsão depois da prévia. E aí já não é mais mandinar, porque eu não sei ver. Mandininho, mandininho. Né? Porque eu vi na prévia e foi... E o vídeo tá ainda no meu canal. Foi quando eu vi Sean Roden e Phil, o Bonac e o Winkler. O Bonac tava na posição de terceiro, o Winkler na posição de quarto e o Sean Roden em segundo ali brigando com o Phil. E eu falei, galera, esse é do Sean Roden. O Phil vai perder. Perdi até amigo no grupo. Tem cara que não fala comigo até hoje. Porque quando o Phil perdeu, eu mandei chupa no grupo e o cara não fala mais comigo. E realmente... Chupou mesmo. E aí, o Winkler ficou em terceiro. Então, assim, é uma coisa, é essa a previsão aqui. Outra é ver o dia do palco. É o cara no palco. Quem chegou pronto. É o Flex do lado do Eduardo. Exato. E o Flex tá embaçado e ele levou o primeiro, cara. É isso aí, cara. É no palco. É no palco. Cara, o Eduardo tava pronto. Aquele dia era dele, cara. E o Flex levou embaçado, velho. Levou. Pois é. Sacou? É isso. Aí já é aquela ideia. Eu ainda tenho a minha opinião. Não. E qual é a sua opinião? Pra mim é indiscutível. Correia... Você não ganhou a sua opinião? Sim. Em 2014? Tudo bem que eu respeito a sua opinião, mas não concordo. Foi dele. Pra mim foi assim, ó. A gente não vai dar pro Correia porque o Flex é o campeão. Sim. Só isso. Pra mim o peso foi. Teria que ser superior ao Flex, não igual. Teria que ser... Tipo assim, tá naquele naipe sem a lesão. Não, ele não tava igual. Pra mim ele tava bem superior. De condicionamento. Mas tinha uma lesão diferente do Dória, que tinha lesão, mas era o campeão. Que a galera tenta comparar, mas o Dória tava lesionado, mas já era o campeão. Porque teve gente que comentou assim... E ele tinha uma mais definição também. Não, ele não tem nem comparação também. Mas o Dória já tava lesionado em 94, 95, 96, 97. Então assim, o Correia pra mim foi assim... Como tinha uma lesão, a gente não vai tirar do campeão pra dar pro cara que tá com a lesão. Só isso. Entendeu? Pra mim, pode ser que... Sim, 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 sim. Entendido.